Olá, todos e todas. Seguimos então aqui o nosso tema 3, driblologia. Estamos falando sobre dribles. E vamos para a nossa aula 2, dribles aéreos. Então são aqueles dribles que são realizados com a bola no ar, em contraposição aos dribles rasteiros que são realizados com a bola no chão. E eu particularmente considero os dribles aéreos mais difíceis de serem realizados, porque o drible rasteiro você tem a referência do gramado, enfim, do local onde você esteja jogando, e o drible aéreo você não perde essa referência. Então vamos citar aqui por uma ordem de complexidade, do menos complexo até o mais complexo. Então, primeiro, denomina-se banho de cuia em Salvador e na Bahia, que consiste em levantar a bola no mesmo momento em que o adversário passa, por cima do marcador e depois dominá-la para dar sequência à jogada. Então, que inclusive há essa discussão entre a diferença entre o banho de cuia e o chapéu. Na verdade, a gente vai discutir isso aqui também, né? Então, nesse caso, o banho de cuia, o jogador levanta a bola, mas o adversário é que passa. Então tem essa distinção que a gente vai ver depois com relação ao chapéu. Então, aqui um exemplo de banho de cuia foi do Jairzinho, da seleção brasileira de 70, em que ele dá um banho de cuia no goleiro, ou seja, joga a bola acima do goleiro, pega a frente e faz o gol, com o gol vazio. Há também essa jogada da disputa entre França e Brasil, em que o Zidane dá um banho de cuia no Ronaldo. Apesar de que marcação não deveria ser a função pré-cípua do Ronaldo, já que o Ronaldo é um atacante, mas no jogo de futebol as posições vão mudando de acordo com a dinâmica do jogo. Então, nessa jogada, o único que tinha para marcar o Zidane era o Ronaldo. Então, ele teve que ir, foi de uma maneira precipitada e acabou tomando o banho de cuia do Zidane. E só também uma referência ao termo, né? Então, o termo banho de cuia, a cuia refere-se a uma cumbuca que é utilizada para tomar banho. Então, em alguns lugares que você não tem água encanada, ou enfim, você precisa utilizar de uma estratégia, você usa uma espécie de cumbuca, um balde, enfim, para jogar água por cima de você. Então, daí vem a referência ao drible. Aqui também é a sequência de banhos de cuia aplicados pelo Ronaldinho Gaúcho nos jogadores do Atlético de Bilbao. Então, ele está com o domínio da bola, acredito que ele dá uns três banhos dos jogadores que estão marcando ele. Só confirmando a habilidade do mago. E agora nós vamos para o chapéu, né? E aí essa discussão se é o mesmo tipo de drible ou é diferente, né? E aqui no caso, consiste em passar a bola por cima do adversário e pegar ela mais à frente. Então, em minha visão, o chapéu é esse drible que você levanta a bola, mas você faz um arco maior, mais amplo. Diferentemente do banho de cuia, em que o arco é menor e geralmente o adversário que passa por baixo da bola. E no caso do chapéu, o arco, a largura do arco mais ampla é que faz o movimento do drible. Então, aqui no caso, vocês estão vendo o gol do Marcelinho Carioca em cima, né? Porque jogava no Corinthians em cima do Santos e o drible sob o zagueiro Marconato, que até hoje é reconhecido por conta desse drible. Então, aqui nessa discussão de chapéu, banho de cuia, eu trouxe essa imagem do Everton Felipe dando o que seria um banho de cuia no Diego Torres, né? Mas que é indicado como um chapéu. Então, na verdade, as denominações podem ser variadas, até pelas questões ligadas a influências de localidades distintas, enfim. Mas a ideia do drible, o importante é saber qual é a ideia do drible, né? Então, isso, espero que esteja claro. Nós temos aqui, né? O drible da chaleira. Em que o jogador deve colocar a bola entre seus pés, pender o corpo para frente antes de sair da posição de imobilidade, levantar um dos pés com a bola colada nos seus pés e, em frações de segundo, levantar o outro, fazendo com que a bola gire. Então, a chaleira, a carretilha, a lambreta, então esse é um drible que tem algumas denominações. E aqui nós temos uma imagem do Falcão, jogador de futsal, que é notório para o desenvolvimento desse drible, né? Inclusive, aqui ele está fazendo uma chaleira em cima do goleiro. Inclusive, há essa discussão da chaleira também, porque há o caso do Neymar, que nós citamos antes, né? Do amarelo que ele tomou no jogo do PSG, em que ele foi dar esse drible no jogador. No entanto, o árbitro considerou que aquilo foi uma atitude desrespeitosa do Neymar, enfim. Então, ele ficou meio que criticado com relação a essa questão desse drible. No entanto, isso não é novidade, porque nós temos dribles como o drible da Foquinha, do Kerlon, que são realmente atípicos e difíceis de serem marcados. Então, ele consiste em fazerem baixadinhas com a cabeça, enquanto avanças para o campo adversário. Aí, na imagem, vocês veem o Kerlon pela seleção brasileira contra a seleção uruguaia. E aqui é o momento, talvez, mais notório da utilização da Foquinha. Então, no jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, em 2007, o Kerlon foi fazer esse drible. Coelho, tomou um encontrão do jogador Coelho. Então, ele não sabia como é que ele ia fazer para atirar essa bola. Então, ele só podia ir no corpo do jogador. Era a única alternativa que lhe restava. No entanto, isso gerou um princípio de uma briga generalizada, que foi contornada pelos jogadores mais calmos, mais equilibrados. Então, foi um momento em que o drible da Foquinha realmente incomodou e mostrou a sua valia. E aqui, uma citação... Inclusive, o Kerlon foi um jogador que se aposentou muito cedo por conta de lesões, enfim. Provavelmente por ter apanhado muito, por ter feito esse drible. E nesse jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, ao final do jogo, em uma entrevista, a imprensa citou o seguinte. A gente tem que saber qual é o princípio do futebol brasileiro. Se é futebol arte ou jogo violento. Isso agora está nas mãos da justiça. Ele se refere ao julgamento do cartão que ele teve. O torcedor vai para o campo para ver o espetáculo. Só vou parar se criarem uma lei proibindo. Então, o Kerlon, ele, nesse comentário, é fazendo uma defesa do seu estilo de jogo e da utilização do drible, que pelos jogadores do Atlético Mineiro foi considerado um ato desrespeitoso, marcador, enfim. Mas ele toca num ponto bastante interessante, que é saber qual é o princípio do futebol brasileiro. Então, se o futebol brasileiro, ele vai se moldar a padrões que são diversos da história do futebol brasileiro, ou se ele vai seguir sendo aquele futebol que recebeu a alcunha de futebol arte justamente por trazer elementos artísticos a um jogo que era considerado um jogo mais bruto, enfim. E o brasileiro trouxe essa questão mais artística para o desenvolvimento do futebol. Então, é um questionamento que o Kerlon traz, que trazia naquela época, em 2007, mas que é pertinente até os dias de hoje. Qual é o tipo de jogo de futebol que as pessoas querem ver? É um embate violento físico ou um embate artístico, cultural? Com utilização de força também, mas não com a intenção de agredir. Então, é um questionamento que a gente traz aí mais pra frente. Então, é isso, gente. Agradeço. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço. E aguardo vocês na nossa aula.